E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano E dessa vez estamos aqui novamente no canal do Marquinhos Pra reagir a nova música Ichigo Zangetsu, personagem de Bleach, rapaziada Manos, eu tô bem hypado, mano, pra essa música aqui Porque não faz muito tempo que eu assisti Bleach, mano Faz poucos meses que eu terminei de assistir Bleach E mano, eu curti demais esse anime aqui, rapaziada Bleach é bom demais, rapaziada Principalmente o novo Bleach, que o novo anime é do Bleach Que eles fizeram, que tipo assim, tá muito foda, tá ligado? Bleach clássico, é meio chatinho, é legal também, mas é meio chatinho Mas o novo Bleach, mano, bom demais, rapaziada E mano, sem mais enrolação, estamos aqui então Conheço o Ichigo, conheço o Zangetsu E é isso, rapaziada, sem mais enrolação, bora direto 3, 2, 1 e play Ela se foi quando eu era pequeno Lembranças embasadas não me lembro Bem de nada Mas sei que sempre pude Ver almas Ver almas Olha o Ichigo, mano Olha o que acontece Exato Amém 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 O poder dele é bem maior É espiritual e reprimo O irmão dela tá caçando Diz que ela cometeu o crime Eu faço essas enedradas aí Ela me salvou, então eu vou salvar Treina, me dou, fico e se curará Vada teu nome, eu preciso clamar Em três dias vai ser executada Em três dias invasão A sociedade das almas Trata de execução Pode acontecer Pousamos aqui invadindo o Godentré Você quer uma boa para a tua Se eu e tu Tô com esse gozo Tô arrepiando tudo já, velho Não pode pro meu irmão Deixa ela nesse estado Nem devia ser eu aqui Você que a devia ter saúde O teu orgulho não é nada Você que eu tenho que eu sou Sei que não sou o mesmo de onde é que o seu gato é já Nossa O Gitsuga Tencho, mano, bravo Não pode é que tem mim A diferença cai Será que você pode? Será que é capaz? Vamos decidir suar Essa é minha Caralho 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 Pelo menos por um tempo. Mas, tipo, ele vira Vastu Lorde uma vez só, tá ligado? E depois não é mais usado, tá ligado? Porque, pô, fala sobre isso um tempão. Sobre Vastu Lorde. Qual que era a forma mais forte do rolo. Não sei o que, não sei o que. Vastu Lorde, Vastu Lorde só existem... Acho que era quatro só. Só existem quatro Vastu Lordes. Não sei o que, não sei o que. Aí, pum, e tipo, vira Vastu Lorde uma vez só e depois nunca mais. Eu achei isso bem rajada. Porque é bem da hora essa forma. E, mano... Rajada. E, mano, foda demais a edição aqui desse refrão, mano. Que me vejo em alguém no meu lugar. Esperando ao ar. Deu me macharar. Entre deuses da morte. O que eu sou? O que eu sou? Ritigo. Bravo. Nossa invasão a seu favor. Manipulado de todos. Buscando o Hulk e o Kua. Ele é uma grande ameaça. Me juntarei na batalha. Rolo agora a hunkers. Com as máscaras arrancadas. O Kioha é pica, mano. Gosto demais do Kioha. Outro. Nossa. Bravo. Agora. Eu tenho que ir. Eu tenho a minha cabeça. Muito bem. Maravilhoso. E afinal, então eu não posso cessar Vai me ensinar e logo ir Rescitar o último passo Quando o Ítico volta, ele tá pica, mano Caraca Essa cena, mano, é brabo Então nem tenta, cê nem vai sentir o rei Atsu Que cara é essa, você tá desesperado Evolui na vanete, mas ainda não é par Lamento, mas em luz, as tuas não caem Nossa, isso tá, mano, viu? Só que definitivamente, você não pode me vencer Então se faz necessário, sacrificando o poder inteiro Pegas o gato em chuva Nossa, mugitsu, velho Nossa Mano, é feitinho, velho Oh, 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 sou só eu e tudo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê não pode me ver Tem alguém em meu lugar Esperando a hora Acabou, mano Oh, 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 oh Quem retornará, quem retornará Mano, foda demais, rapaziada Rapaziada, foda demais essa música aqui, mano Foi muito melhor do que eu esperava, velho Eu esperava que ia falar toda a história de uma vez, tá ligado? Mas não, até a parte do Aizen e o finalzinho Ainda vai ter outra música, rapaziada Porque afinal, né Alerta de spoiler aí, né Mas pra quem sabe da história de Bleach Zangetsu não é a Bankai do Ichigo A verdadeira Bankai do Ichigo, né Então assim, brabo, mano Realmente essa música foi até Zangetsu E aí depois deve ter o finalzinho Com a verdadeira Bankai do Ichigo E aí o novo Bleach, né Porque foi só até o final de Bleach clássico Que ele trouxe aqui Então tem o novo Bleach ainda Tem bastante coisa ainda pra ele trazer Em uma próxima música Mas, mano, incrível demais Essa música aqui, rapaziada Eu não tenho nem palavras pra descrever, mano Sério, foi muito melhor mesmo do que eu esperava Eu esperava, sei lá, mano Eu não esperava uma música normal Mas foi um nível muito além, tá ligado? E, mano, esse refrão, mano Com a edição colorida, tá ligado? Caraca, mano Os caras se superaram demais, mano Eu tô arrepiado com esse negócio Mas, mano, eu espero que vocês tenham gostado da música Tanto quanto eu gostei Se você gostou aqui do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Que isso ajuda demais E valeu, quem ficou até aqui Vejo vocês no próximo vídeo E falou E falou E falou E falou